Olá amigos servidores e servidoras da prefeitura Menos Paul de Guaxinguetá voltando aqui para gravar mais um vídeo para falar sobre o plano de carreira conforme nós combinamos estamos gravando diversos vídeos menores para estar detalhando para vocês a questão do plano de carreira eles já se encontram no nosso site na íntegra vocês podem assistir no nosso canal no youtube no nosso site tem lá impresso você baixa lá ou lê no próprio computador tem na íntegra e tem também essa apresentação que eu estou fazendo aqui na íntegra também então nós estamos dividindo em vários vídeos menores que é mais fácil de entender também para aqueles que não tem tempo de assistir tudo ficar duas horas lá assistindo ou parar lá para ler e aí hoje nós vamos falar de uma coisa preocupante também no plano de carreira que o prefeito mandou para a Câmara Municipal que se aprovar não vai prejudicar muito a classe trabalhadora da prefeitura porque ele quer alterar a carga horária que hoje é de 44 horas semanais e segunda a sexta ele quer mudar isso para 9 horas diárias e para 6 dias na semana ou seja você que tem 20, 30, 10, 12 anos de prefeitura que trabalhou até hoje de segunda a sexta se isso aqui for aprovado você vai passar a trabalhar no sábado também para completar a sua jornada por que? porque ele não quer abrir concurso não quer contratar e não quer pagar a hora essa também e aí ele quer estender a jornada de trabalho para que você trabalhe 6 dias na semana ou seja para aqueles que tem jornada de 20 horas tem algumas pessoas que fazem jornada de 20 horas então essas jornadas elas podem ser divididas de 3 horas e 3 horas por dia e 3 horas e 20 para que a AB completa as 24 horas do sábado assim a jornada de 30 horas também hoje você trabalha de segunda a sexta cumprindo as 30 horas ou seja, você trabalha 6 horas por dia dá 30 horas ele quer estender isso para que você trabalhe no sábado também trabalhando ao invés de 6 5 horas por dia, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado aí dá as 30 horas e também com as jornadas de 40 horas ele quer mudar para 6 horas e 40 minutos que é para poder no sábado todo mundo tem que vir trabalhar e completar a jornada e assim também com a jornada de 44 horas fazendo ela de 7 horas e 20 minutos por dia estendendo também até o sábado ou seja, um prejuízo enorme para você que está a vida toda trabalhando de segunda a sexta, fogando no sábado e domingo ou se for convocado para trabalhar no sábado ou no domingo recebe o adicional de hora extra acompanhando o DSR e ele fazendo essa mudança espero que os vereadores não aprovam isso, fazendo essa mudança você vai estar no prejuízo porque ao invés de pagar o horário você vai convocar você para trabalhar no sábado dentro da sua jornada de trabalho que vai passar a valer a partir da aprovação desse plano então é mais um ponto crítico que a gente discorda a gente pede para que os vereadores possam conversar com o prefeito para a gente rever isso ou retire isso do plano isso tudo que eu estou falando aqui nós vamos encaminhar para os vereadores através de emenda parlamentar para que eles apresentem emendas para consertar isso ou retire isso do plano então essa é mais um absurdo do nosso entendimento tenho certeza também que vocês não concordam de ter que trabalhar no sábado muitos nem fazendo uma naessa já não tem compromisso no sábado não pode mesmo trabalhar além da sua jornada de segunda a sexta então fica aí mais um alerta para a casa trabalhadora é ficar atento a isso que conversar com seus vereadores com os vereadores que vocês conhecem ou de repente votaram para que eles revejam isso e peço ao prefeito que reveja isso também junto com o sindicato para que a gente possa reformular isso e isso não prejudique mais a classe trabalhadora tão sofrida nesses últimos tempos principalmente agora na pandemia então esse é mais um descontentamento da nossa parte em relação ao que está nesse plano de carreira que o prefeito mandou para a Câmara Municipal então hoje nós ficamos por aqui agradecendo você por ter assistido a mais esse vídeo nosso compartilhe aí, comente, curta, comente, compartilhe com seus amigos se inscreva no nosso canal no Youtube deixa um joinha lá para a gente ajuda a gente na audiência e não se esqueça se filia o sindicato principalmente juntos seremos fortes obrigado e até o próximo vídeo